Bom dia, já está gravando. Eu vou começar, por exemplo, porque hoje eu vejo que não vai estar com muito tempo. E eu queria perguntar uma coisa para você antes. Mas, quando ativa a tela, para vocês só aparece a tela, ou é mais do que a tela? A tela, mas aquela, tem destaque pequenininho a webcam, porque quando eu gravo, aparece lá a tela do computador, ou mais do lado a, eu não sei como é que fica, mas ainda aparece. Professor, como eu estou de celular agora, eu geralmente fico no computador. Mas eu, ela é o computador 8. É, no computador aparece a tela, o powerpoint e as telinhas pequenas, ao lado. Ah, certo. Certo. No celular aparece tudo. É, no celular aparece tudo. Aparece a tela, o chat, as pessoas. Em mim. Certo, certo, certo. Porque aí, no celular, você, aparece outra configuração. Então, vou lá, eu vou começar a apresentação. Eu vou, hoje, eu preparei um resumo dos últimos temas que a gente viu. Faltou eu editar um pouquinho melhor, porque eu fui pegando slides do que estava lá, né. Faltou eu editar um pouco, mas eu vou ter uma visão geral. Digamos assim, do nosso fim da meada. E a gente concluir. Certo. Vou apresentar a tela. Porque para mim, ela mostrar a tela inteira, porque fica aparecendo só para mim a tela. Certo. Mas eu estou lendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí vou ocultar isso aqui não tem necessidade olha, eu aqui eu vi que eu coloquei a partir daquele capítulo de psicologia evolutiva etologia humana certo a partir desse tema porque vamos começar falando dessas abordagens que digamos, há uma ênfase do ponto de vista biológico certo querido para dizer que são abordagens que tendem ao reducionismo biológico abordagens sobre comportamento humano e cultura humana que tendem a explicar com reducionismo biológico né só do ponto de vista biológico e uma pergunta que eu faço até certo é se de fato elas são as abordagens mais científicas por serem naturalistas ou ou a cultura humana e questões humanas fogem desse naturalismo como dizem como argumentam os os antropólogos etc é porque para mim todos os ideias são como uns cegos examinando o elefante certo e tanto é que a primeira aula mesmo a gente recapitulada da parte filosofia e da biologia foi reducionismo certo que a gente tem que admitir que é necessário um reducionismo que é para a gente fazer o nosso recorte nossa da nossa abordagem mas tem que reconhecer o limite se tem que admitir que ali é é um reducionismo né especialmente o reducionismo necessário para a ciência é o reducionismo metodológico você tem que dizer qual é o seu ponto de vista né tem que se inserir nesse todo o primeiro autor que eu falei a respeito disso é o Dermos Móis né que ele ainda é vivo começou com os anos 60 ele é bastante é uma área de atuação bastante ampla inclusive ele é pintor pintor surrealista divulgador escritor diretor dos orais de Londres apresentador do programa de TV nos anos 60 escreveu o primeiro livro dele nos anos 60 e é um tipo de abordagem que de divulgação científica que tem muito a ver com tanto com Richard Dawkins quanto com Eduardo Osborne Wilson né certo então a premissa básica da psicologia evolutiva e da etologia humana é que as culturas humanas e o cérebro são produtos da evolução e como como tais seguem a a adaptação nismo a lei da evolução as consequências da evolução e que tem que ser abordado cientificamente como tal né nenhuma abordagem adaptacionista ao comportamento humano então tem aqui um monte de esquinas nisso certo quanto nosso comportamento alimentar sexual parental então aqui um comportamento como produto de evolução é isso a gente viu certo de alguns temas como a a questão do da reciprocidade que como produto da evolução certo que nosso comportamento tende a nós temos um comportamento que o nosso altruismo na realidade é um fruto de um egoísmo evolutivo né que porque se a gente coopera acaba recebendo de volta acaba tendo ganhos nem que seja ganho por conta da da autopromoção da reputação né nossa reputação dentro do grupo e que se há realmente pesquisas com essa abordagem que demonstram isso e o Joe Alcock faz daquela levanta os argumentos contra a sociobiologia os argumentos dos antropólogos e obviamente ele colocou lá argumentos que antropológicos que são fales fales porque também são reducionistas também são comportamentos reducionistas certo e nós humanos não fazemos as coisas apenas porque buscamos aumentar a nossa pedidão inclusiva nem todo ser humano é biologicamente adaptativo porque se você também observar comportamentos ou tradições humanas nem todas geram ganho do aumento do número do nosso higiene de uma forma direta também a própria sociobiologia não diz isso a sociobiologia diz que nós a origem do nosso comportamento tem uma origem evolutiva né que a relação de causa e efeito não é direta nesse caso também nem a própria sociobiologia diz isso e e e outra coisa né que as abordagens da sociobiologia também elas são abordagens que querem explicar por porque o comportamento social humano e não justificar esse comportamento certo que isso não tem realmente tem que separar bem a as ideologias políticas etc porque realmente dizer que a abordagem revolucionista é só o comportamento de mansão baseado em uma doutrina politicamente reacionária e que após desigualdade e injustiças sociais isso é um tipo de argumento que extremamente falho e caolho em relação a sociobiologia de fato é bastante caolho não é por aí que a gente vai argumentar contra ela certo e são argumentos que também são revolucionistas são também argumentos cegos apalpando lá examinando o elefante porque então vamos lá depois fica claro isso não é firme a evolução cultural também foi visto que é uma evolução da própria cultura mas no sentido similar ao da ave mesmo da seleção natural que é uma seleção cultural que é a competição evolutiva entre culturas com tradições diferentes inclusive ele aponta que comportamento custoso como sacrifícios religiosos tem explicação adaptacionista que quem faz esse tipo de comportamento está demonstrando ao grupo o quanto se pode fazer o quanto aquele sujeito pode fazer em favor do grupo e isso faz parte da construção da reputação e essa construção de reputação é um é um é um é é é um comportamento que tem origem evolutiva como animais sociais né nossa evolução como animais sociais falando em Eduardo Eduardo Osborne Wilson ele que criou a palavra sociobiologia foi de grande divulgador em 1978 certo tanto ele como o Richard Dawkins e o Devin Morris foram são foram são grandes divulgadores e acho que por isso que há notoriedade por um eles são muito mais divulgadores em homens públicos certo e escritores para o grande público né que tornam os homens famosos sem querer criticar do que grandes é do que grandes digamos assim que a contribuição científica deles não é tão notória no final das contas a contribuição para o próprio paradigma da biologia evolutiva certo talvez um não queria entrar nas controvérsas mas talvez um um Kaufman ter contribuído muito mais com a discussão o Stuart Kaufman o Stephen J. Good o que está mostrando outros pontos de vista mas vamos continuar deixa Dawkins até por ser um ateísta militante ele ganhou notoriedade por isso o primeiro livro de divulgação científica dele em 1966 ele ganhou um documentário da BBC de Londres certo e que a agora moral do ponto de vista da psicologia evolutiva que a moral surge a partir de um contexto evolutivo e que a explicação científica é diferente da justificativa moral são duas perguntas diferentes o que é bom o que o princípio manda é diferente do porquê pensamos que é bom aquilo que o princípio manda temos que ver a diferença entre causas proximais e distais a teoria da evolução está muito mais preocupada em apresentar as causas distais o comportamento certo que por exemplo e que nós temos uma psíquica certo que teve origem evolutiva que pode ser aplicada em termos evolutivos certo isso não é questão de isso não é justificativa moral para o nosso comportamento mas o que ele quer é a explicação do nosso comportamento social colaborativo que faz com que a gente se engaje em questões de ajuda mútua e que esses traços que levam comportamento éticos tem utilidade biológica então são duas coisas que a ética evolutiva contribuiu para apontar a utilidade biológica de traços de comportamento cooperativos que levam à ética e também os mecanismos psicológicos e sociais que controlam esse comportamento cooperativo isso pode se implicar agora chega a um nível que isso não que a essa psicologia evolutiva essa ética evolutiva não consegue alcançar realmente tem ela não consegue alcançar ela não consegue explicar quando a cooperação se dá em grupo de milhões em uma cooperação direcionada para algo que só poderia ser feito por milhões ou milhares realmente o compartilhamento de ideias em comum colocado lá pela teoria da seleção perdão da dupla seleção da dupla seleção e o Val Parari mesmo colocam que o ser humano só pode cooperar em massa quando há ideias em comum ideias em comum é questão de cultura simbólica certo que se baseia sim em mecanismos psicológicos e muitos deles não são tão racionais assim que nós tendemos a por exemplo muitos deles não são tão racionais é questão de sociologia de grupo de comportamento humanada certo é as ideias em comum sendo ancoradas numa psicologia digamos assim de que isso é produto da evolução como a nossa tendência a cooperar e a nossa tendência a seguir liderança a se sentir bem a fazer um par de grupo e a cultura simbólica certo a cultura simbólica que vai permitir se ancorando nisso permite com que gente que não se conhece seja unida em torno de ideias em comum certo gente que nunca se conhece nunca se conheceu mas tem que compartilhar as ideias em comum e direciona o comportamento para algo e isso não é necessariamente racional é simbólico mas não é racional é que as pessoas tendem a fazer coisas quando estão em grupo coisas digamos assim seguir líder sem questionar e acabam se sentindo confortáveis com isso estar seguindo líder sem precisar questionar sobre isso né que vamos continuar aí a gente viu o estatuto epistemológico fala que ele tem de semiótica certo que esse assunto parece diferente mas não a partir dele a gente chega em outros certo a partir dele a gente vai chegar em outros isso aí se integra a outros temas que temos duas propostas básicas a de estudos de códigos biológicos que é de Marcello Barbieri que é uma proposta criticada de qualquer maneira ser mecanística ser mecanística mecanística quanto a genética molecular como a biologia molecular como a bioquímica examinar o passo passo a passo etc desses códigos né é uma proposta que envolve mecanismos agora Barbieri defende isso para haver cientificidade da biocemiótica e lembre-se que código não é só código genético são códigos biológicos de fato como um ser vivo processa informações certo e Antônio Matos um biólogo celular da República Tcheca da Universidade de Praga contesta contesta esse posicionamento dizendo que justamente ele é reducionista ele não consegue dar explicação sobre o todo do funcionamento de um sistema vivo não consegue chegar à explicação porque ele não está vendo todo ele a proposta dele é de uma hermenêutica de os seres vivos como sistemas interpretantes que o funcionamento desses códigos biológicos em conjunto levam a um ser vivo a ser o interpretante do seu meio a partir do que está interno a ele continuando né Gavieri e Marcos certo eu fiz aqui um exemplo várias boas mas tem essa címbia semiótica né ou é bio ou ele pode chamar que é bio címbia semiótica integra a cibernética a teoria das informações a partir da cibernética com a semiótica e com a biologia ele colocou a fundação de uma teoria transdisciplinar realmente para permitir a interação entre natureza e cultura que vai integrar o conhecimento de primeira pessoa segunda pessoa e terceira pessoa o conhecimento de primeira pessoa que é da interesse pessoal qualia com de segunda pessoa que é da comunicação e da interação a partir de códigos e terceira pessoa que eu conheço meio científico tipo científico né fala das coisas vamos lá vimos também o trabalho de Elas Abloca e Simona Gisborne com a evolução da aprendizagem e a origem da consciência enquanto aqui nós temos os códigos de processamento de informação no nível de sistema biológico aqui temos a evolução do sistema biológico quando pela aprendizagem pelo processo de aprendizagem desde aqueles que não são associativos desde aqueles que são mais como sensibilização acomodação que são mais no nível do sistema nervoso da regulação do sistema nervoso de ajuste do sistema nervoso aos dados externos certo então a evolução do aprendizagem só foi possível graças ao surgimento pela própria evolução da aprendizagem pela própria evolução do sistema nervoso isso aconteceu por ser necessário aprender para sobreviver e foi necessário um sistema nervoso para integrar o movimento com uma sensibilidade ao entorno de organismos multicecululares como diz assim não é que o interesse dela para aspectos evolutivos que direcionaram ter hereditariedade não genética variação não genética hereditária e a evolução do sistema nervoso e a formação da consciência então chega um momento porque a aprendizagem ficou num nível de complexidade tal que houve que surgiu a consciência e no sentido dela a consciência é o que em filosofia se chama de qualia que é a sensibilidade subjetiva é a percepção subjetiva certo é o sentir sentir inclusive emoções sentir o que está vendo o que os sentidos estão vindo emoções sentir também o prazer o prazer o prazer por tem uma teoria delas ou a proposta delas que juntam elas juntam vários campos como a biologia a biologia a neurobiologia certo elas juntam a neurobiologia com a teoria da evolução com o resultado sobre de psicologia da aprendizagem comparada certo de de organismo bastante cívico até com o Aplísia Aplísia Califórnica o trabalho que rendeu o prêmio Nobel a Eric Kandel no ano 2000 né que Aplísia é uma lesba né marinha que mostrou que existe reflexo condicionado nele que o aprendizagem que a aprendizagem pouco reflexo condicionado do tipo pavloviano existe na Aplísia no Alemão Marinha e ele mostrou os processos neurológicos desse condicionamento e como o sistema nervoso ali integra o sensório o motor para o sensório o sensório de algo que não faz mal não faria mal nenhum para ela quando associado a um que faz mal por exemplo o de cheiro que ele usa uma das coisas fez trap de camarão que é totalmente neutro para a Aplísia colocar é como a cineta do cachorro do cão de pavlov você toca a cineta para um cão para ele aquilo é neutro é um estímulo neutro o cheiro também para Aplísia é neutro quando se associar a cineta ou esse cheiro com um estímulo que não seja neutro que gere uma resposta com a salivação do cão no caso da Aplísia foi choque em região do e toque também toque com agulhinha em certa região no corpo que gera uma resposta motora com o tempo o que vai acontecer na mesma coisa que o cão de pavlov coloca lá o extrato de camarão e ela está respondendo mesmo sem o estímulo que gera a resposta motora ela responde em termos motores e eles viram como é que há o circuito de integração certo assim porque foi dito em duas partes realmente o processo não está tão esclarecido afinal das contas não está tão esclarecido tem muita coisa ainda a se fazer justamente para quando a aprendizagem gerou a consciência em que ponto exato né porque há uma graduação então para que haja a simonela para que haja a consciência num sentido mais básico porque não precisa ser consciência simbólica consciência de raciocínio simbólico não a consciência subjetiva a existência subjetiva certo para que isso aconteça ele perdão elas consideram que certo seja necessário no mínimo a aprendizagem associativa ilimitada que é uma coisa além da aprendizagem associativa do tipo paviloviana a ilimitada requer memória requer associação entre aprendizagens entre coisas que estão na memória para gerar uma terceira coisa um comportamento diferente é o comportamento de querer se abrigar é um resultado de uma aprendizagem associativa ilimitada de se direcionar para algo ou para se abrigar para fugir de predador ou para ser o predador de fracaça e esse tipo de comportamento não é só exibido em mamíferos lá é exibido desde os peixes no caso os vertebrados e alguns invertebrados como cefalópolis então segundo elas o que ela diz que não é nenhuma garantia que haja consciência mas ela diz que é um indício básico da existência de consciência que é o marcador que há uma probabilidade que para poder explicar esse tipo de aprendizagem de comportamento para realmente explicar a gente tem que usar tem que dizer que aquele animal deve ter consciência para poder isso e uma coisa e o outro passo é quando existe a ou seja esse animal tem qualia que é diferente de self certo e o outro passo é a aprendizagem perdão a memória episódica memória dos episódios específicos certo aí já seria um marcador para a existência do self do sentido de individualidade da consciência que é o indivíduo separado dos demais certo realmente a gente não tem como saber como é que é a cabeça de um morcego a gente só pode imaginar que ele está fazendo falando em terceira pessoa sobre ele não em primeira a primeira pessoa da interação é um morcego a primeira pessoa só sabe do nosso mesmo no nosso estado de consciência certo mas ou seja fato que elas colocam que consciência não é algo igual a nossa consciência é outro estado subjetivo então com a consciência com a memória episódica que a gente tem a memória episódica que a gente tem o sentido o marcador para o self para a consciência da individualidade que é algo além e no caso do ser humano a gente tem algo além que é a formação do símbolo certo do pensamento abstrato simbólico não significa que os outros não pensem certo a nossa forma de pensar é diferente que é abstrato simbólica e quando existe a capacidade de compreender o símbolo olha primatas superiores demonstraram ser capazes de lidar com o símbolo mas não se demonstrou que eles sejam capazes de gerar o símbolo em condições naturais e sim de lidar e aprender símbolos até um ponto que seria equivalente a uma criança de dois três anos de idade certo mas não existe nenhuma evidência que eles são capazes de gerar o símbolo de criar cultura simbólica em condições naturais a comunicação entre animais se dá mas não de forma simbólica e sim de uma forma mais concreta associações concretas e agora indo nesse nosso filme da meada tem a duplorança de Richard Sonibóide é que que a evolução da cultura humana é uma evolução por tanto cultural quanto simbólica certo é uma evolução que é tanto cultural quanto simbólica que eles é e porque essa implicação da cultura no biológico aconteceu antes da formação da nossa espécie como espécie separada não o sapiens é a peça é tão vivo barulho aí da furadeira vamos ver se eu falo mais alto certo então como o uso do fogo que é uma ferramenta não é cultura simbólica certo mas o uso do fogo é uma ferramenta que a gente tem implicações biológicas como consequência e foi no homo erectus ou no homo ou seja a cultura ou o homo erectus ou seja as redes sociais culturais e as ferramentas favoreceram foram necessárias a sobrevivência e favoreceram os indivíduos que fossem mais capazes de usar as ferramentas ou seja os mais inteligentes isso gerou uma retroalimentação de que cultura favoreceu os mais inteligentes e os mais inteligentes favorecem a cultura e por enquanto ali não há evidência de cultura simbólica mas tudo indica que sim por causa dos grupos sociais já eram complexos o suficiente para ter mais necessidade de uma comunicação a partir do símbolo a partir do uso de ferramentas simbólicas de comunicação que o símbolo também é uma ferramenta e uma ferramenta de interação social que gera mais cultura que permite a acumulação cultural certo aqui então eu coloquei aquele ponto como surgiria a capacidade de imitar e estado que diz que nunca forma de explicar como surgiu a imitação que é através da capacidade de observar o outro de se colocar no lugar do outro certo essa capacidade de imitar é vantajosa o outro o outro significa a capacidade de saber em quem confiar ou como se relacionar fazer alianças ou mesmo enganar ou mesmo manipular mas é uma coisa que leva vantagem adaptativa para um ser que vive em sociedade certo aí não é só uma questão de aprender usar ferramentas de aprender se comunicar não você vê que como ele fala a dupla herança é um processo dialético uma coisa gerou retroalimentação na outra e se integrou de um jeito que separa mais certo em sociedades mais antigas do que a nossa mais tribais e mesmo nas primeiras civilizações justamente os líderes eles tinham maior probabilidade de terem filhos de terem mais mulheres etc em sociedade poligâmica né tudo me indica que antes do homo sapiens já no homo erex aqueles que tinham maior capacidade de se relacionar com os outros por serem melhores observadores foram que tiveram vantagem adaptativa que deixaram ou seja no sentido biológico mesmo deixar mais descendentes certo hoje em dia nosso foco nossa cultura é tão simbólica realmente que nós estamos desconectados aí já estamos falando de um zézano desconectado com a natureza o que interessa não é deixar descendentes e alguma coisa assim mais né e se e se outra recompensa que são recompensas simbólicas sim que é para complementar apesar do ponto de vista deve ser mais psicológico na segunda parte do trabalho dela mas também que a questão da que junta aí com aprendizagem com a cultura da dupla herança que as emoções são produtos também da evolução como produto da evolução são produtos da evolução da sensibilidade além da códigos da semiótica da capacidade de um ser vivo desde o começo desde o primeiro ser vivo de interpretar de forma não consciente mas uma capacidade de interpretar de interagir com o seu o que está ao redor nem uma bactéria ela começa a falar de bactéria mesmo é que o o a partir da lei gera surge o sistema nervoso isso e vão surgir é regulações neurológicas a partir do surgir o sistema nervoso essas regulações dão origem em algum ponto às emoções então essas emoções provavelmente como a gente sente é tem sua origem na consciência qualia lá de Eva Zablonca e Simona Gisbo ou seja eu sentir né alegria alegria o prazer e desprazer que são os dois polos são os dois polos de que é trinta não é positivo e negativo na realidade são as emoções que levam como o positivo na realidade essas emoções que vão levar o animal ou o ser a ações para o seu desenvolvimento como por exemplo o acasalamento e negativo aquelas emoções que levam o animal ou aquele ser a se proteger a se defender a se auto preservar é a auto preservação versus a o auto desenvolvimento as duas coisas tem que estar equilibradas e a evolução fez com que a gente digamos assim a preservação primeiro depois do desenvolvimento por isso temos muito mais um repertório muito maior de emoções básicas que para a auto preservação como medo tristeza significa a sensação de perda o medo de se afastar do perigo raiva de enfrentar o perigo o manjo de se preservar contra aquilo que pode vir a fazer mal em termos de alimento ou de ambientes insalubres de se afastar daquele tipo de coisa certo e a emoção básica do auto desenvolvimento é a alegria no sentido bem geral certo então é um senso regulatório senso que regula que gera homeostase certo ao sistema nervoso e é uma integração muito grande com o endocrino etc eu já vi gente da psicosomática fazer essa analogia nós no nosso caso certo um ser vivo que tem um sistema nervoso ele toma conhecimento do seu meio ambiente usando o seu sistema nervoso e reage a isso também por conta do sistema nervoso então ele sente medo do que está havendo ele já aprendeu que é um predador e ou já tem um instinto certo e se afasta sente o medo e o medo leva se ele não tivesse uma repórter emocional ele não reagiria o que faz reagir e agir é a emoção certo se ele sentir um predador se ele ver um predador e não sentir nada ele está sujeito a virar presa certo ou se tem algo que ele sempre ele está durando e não sentir no uso não sentir repulsa ele pode se contaminar pode ir lá e tomar né por exemplo água contaminada que que água alimento contaminado certo eu acho que depende da espécie tem espécie que consegue então não sentiria nojo um urubu não sente nojo de carne podre porque ele consegue comer carne podre sem né mas é isso que está é pessoal da psicossomática eu vi uma pergunta que ele fala assim como é que seu fígado sabe como está que está passando como é que seu fígado seu estômago você é a partir dos sinais do seu sistema nervoso que faz a regulação hormonal e que envia os sinais né para todo o corpo tanto é que se a gente tiver conflito cognitivo conflito sensorial perdão seria sensorial como acontece quando a gente enjoa certo mesmo não tem nenhum mesmo que você o que você comer pode não ter que estar fazendo mal mas seu sistema nervoso está entendendo que existe a possibilidade de estar fazendo mal porque os seus sentidos estão em conflito o seu labirinto está parado como se fosse parado e sua visão está em movimento os dois sentidos teriam que estar em harmonia se meus olhos estão vendo que há movimento era para eu estar em movimento correndo meu labirinto deveria estar na mesma coisa se há uma conflito sensorial precisa a gente olhar coisas dentro do carro e olhar as coisas passando rápido ficar focando ali ou ele está focando no horizonte ele acaba enjoando esse jogo leva ao vômito que é para botar para fora porque tem algo que intoxicou é o que o sistema nervoso entende agora a mesma coisa a gente perdeu o nosso pensamento certo agora a gente tem essa complicação a gente pensa e o pensamento gera respostas ao sistema nervoso que gera a resposta ao resto do corpo essa é a base da psicossomática que o seu corpo sabe que o meu trabalho está culpado em você simplesmente a partir só pode ser a partir do sistema nervoso se você pensa numa coisa que faz raiva e tem que ser de raiva de alguém só a partir do pensamento da toda descarga que seria para enfrentar uma barreira que o animal sente a descarga da epinefrina etc de raiva que é para justamente enfrentar um obstáculo para enfrentar o medo para fugir mas só que não existe aquele obstáculo de fato em termos concretos existe só no seu pensamento então a borda dela lógico é muito mais a questão muito mais é psicologia a inteligência emocional a gente viu também o trabalho de Katia mandou aqui que está sobre a questão da estética certo agora o dela como a área da estética dela era justamente a do cotidiano no banal não sei quando foi que ela começou eu não li ela falando como é que é a trajetória intelectual dela certo naquele livro que é vou ver se eu coloquei a foto dela o livro não o livro é um dispensável excesso na estética ele tem fundamentos na biossemiótica ela cita os autores da biossemiótica ela cita Barnieri Marcos e muitos outros e cita os autores que são fundamentais para a biossemiótica como o Charles Charles Sanders Peirce é a semiótica de Peirce a semiótica peirciana certo que a base dela é pela biossemiótica certo e agora ela coloca os dois polos do ponto de vista da estética do ponto de vista para explicar a estética também como um senso o agradável e o desagradável e o agradável ao longo e que o agradável para nossos pensamentos abstratos simbólicos vira belo vira bonito e o desagradável é o feio mas o tempo que a gente sente o tempo de origem evolutiva foi consequência da evolução do sentimento desagradável versus agradável então é um ponto de vista que eu posso complementar ao de Catherine Payne certo até porque ela até fala que a palavra estética vem do grego assim que significa perceber sensibilidade abertura em torno sem ciência sentido em qualquer nível todo ser vivo apresenta mesmo um celular aliás todas as células apresentam essa sensibilidade consciência é outra coisa né que a base biológica do que a gente chama estética o senso estético está aí certo o senso estético é algo como são as emoções corporificadas há uma internação muito grande entre essas duas coisas tanto é que a arte certo e manifestações estéticas tem apelo emocional também as duas coisas acabam sendo muito são integradas também tem um apelo emocional no estético no agradável e no desagradável certo aí qual que é agora essas críticas que ela faz e vários outros mandam colocar a dela a Dawkins que é o conceito de Meme de Richard Dawkins o conceito de Kurt Genn de Kurt Genn Saito Staclem agora Kurt Genn Kurt Genn de Eduardo Osborne Wilson e outros conceitos que a cultura tem unidade mínima e até a própria semiótica nos anos 60 e 70 havia unidade mínima de sentido se procurou e foi chamado por um ator chamado Vizema Semema, Mitema aí eu concordo com ela de que não dá para ter unidade mínima de símbolo de cultura simbólica não dá para ter porque cultura simbólica é um contínuo os cérebros são individuais sim no invés de que cada um de nós é um indivíduo diferente absolutamente diferente no invés de que não existe uma folha igual a outra você imagina que vamos ver que não existe essa duplicação que a regra geral da natureza é a diversidade mesmo aí eu coloco aqui essa pergunta que a atomização é que a atomização é um obstáculo epistemológico no sentido do século XX porque no século XXI isso está sendo revisto certo? porque a atomização seria por cruz unidade mínima de tudo átomo é partícula subatômica perdão partícula subatômica como eletron pósitron fóton parques lumes que se vai são 61 contando com a de rigs bicho é rigs ou seja partículas da matéria tem unidade mínima da informação que são os bits e unidade mínima da herança que são os genes aí teria unidade mínima de cultura também ou de sentido que é a semiótica isso é uma antropolação que eu acho que não haveria necessidade é a crítica que ela faz a Terela da duplerança e a Jablonca e Landa que a imagem Jablonca e não é essa eu já trabalho Jablonca e Guilherme e sim de Jablonca com Meron Landa certo? que para ver que falta um conceito de semiose ao trabalho deles dele certo? falta um conceito de simbiose ou como é que processamento de informação geraram a cultura simbólica é que há um hiato há uma lacuna realmente nesses trabalhos eles falam da cultura simbólica falam do símbolo falam que há símbolo mas como surge o símbolo como é que dá para explicar no caso de exceção de Boyd eles estão muito mais focados na origem ou seja de como é que a cultura simbólica afetou o biológico e Jablonca e Landa estão muito mais focados em caso de como é que como é que é a herança como é que isso afeta a evolução mas se afetou o que no caso de Jablonca e Landa recapitulando que existe a evolução com base genética a base base mesmo é genética dos genes mas que a epigenética afeta a evolução a epigenética é por causa dos genes né então comportamento afeta a evolução certo e a cultura simbólica afeta a evolução certo mas Katia mandou que sente falta da semiótica aí como é que seria então como ela colocou que a bactéria considerando a biossemiótica a bactéria o que você vive tem sua semiose que é informação processamento de informação como esse processamento de informação gera símbolo aí ela tem uma proposta de integrar quatro conceitos só que é só uma proposta no caso dela é uma proposta que pode ser frutífera que ela usa conceitos de Fomix que com o de de Maturana Maturana e Varela mas vamos lá outro autor que já está chegando aqui é como é o de Richard Proom perdão Richard Proom também fala de estética mas enquanto Kátia mandou que é uma filósofa mexicana pai de judeus húngaros o Richard Proom é um ornitólogo americano ou estadunidense e fala americano mas o termo correto seria estadunidense até qualquer que nasce no continente americano não é americano certo ele é um ornitólogo não é que eu acho que ele colocou de vista aí desenvolve uma teoria do ponto de vista até de um ornitólogo e a estética com a evolução entre o mundo artístico humano e biótico certo eu coloquei agora esse slide ele eu acho que é complementar ao trabalho de Kátia Manduqui e de outros vamos colocar em forma complementar e não em forma de conflito porque o que Kátia Manduqui estava enfatizando é o senso estético de um ser do indivíduo certo e ele fala na relação entre produtores de álcool que gera produtor para certa planta gerando uma flor e avaliadores e essa coevolução que gera uma transformação em ambos a partir da evolução certo gerou aquilo que a gente chama de arte certo essa coevolução na realidade e o que gera o comportamento artístico tem origem biológica profunda bem digital a partir dessa relação dialética coevolução dialética então ele está muito mais interessado nessa interação do que na sensibilidade nesse ponto de vista certo artístico senso com propriedade emergente e redutiva do que de que a propaganda seja da exibição comunicação avaliação escolha e retroalimentação evolutiva ele fala que que ela pergunta porque nós achamos uma flor bonita isso não é por acaso certo mesmo que a gente não tenha interesse digamos assim adaptativo em achar uma flor bonita mas ela já é um produto dessa coevolução porque as flores surgiram evolutivamente para atrair animais então isso está na nossa memória evolutiva as flores por causa da polinização foram co-evoluindo para se otimizando elas tiveram vantagem adaptativa em atrair animais e cada um com só finito como flores que atraem espécies de insetos outras veja flores nos cercos certo então o que temos ali uma relação entre algo um ser que produz algo e outro que avalia certo eu peguei aqui foto que eu consegui aqui de flor que é polinização pelo vento que a gente pode observar flores em média que são polinizadas pelo vento e flores que são polinizadas por animais nós mesmos achamos mais feias as flores de polinização pelo vento do que as flores que são polinizadas por animais agora é lógico que frutos eles tem implicação evolutiva para a gente que é alimento certo e também foram as plantas digamos assim surgindo na evolução esses seres uma questão de sobrevivência da flor no caso aqui da polinização e o fruto é dispersão das sementes especialmente para serem alimentos de animais para gerar dispersão e isso foi vantagem evolutiva para aquele grupo de plantas que fazem isso certo e para finalizar o grande crítico do da cultura simbólica agora isso é questão mais de discussão porque agora a gente não pode viver porque nós nos desconectamos da natureza e temos que nos reconectar ou no mínimo impedir que nossa cultura simbólica destrua a natureza porque foi uma cultura que nós somos desconectados da natureza até nós mesmos o anarco primitivismo o anarco de John Zézio de área de área de área com pensamento simbólico foi um pouquinho de coincidência mas nessa capa do livro dele mostra essa aqui essa imagem da caverna das mãos que eu já conhecia a partir de Kátia Manduqui isso é na Argentina tem 19 mil anos de idade aqui a caverna das mãos é aqui embaixo uma criação de frango uma criação industrial de frango também como nós estamos desconectados da natureza a natureza só para nos servir certo ele coloca lá que é um tipo fundamental de falsificação os símbolos primeiramente mediaram a realidade e é papel do símbolo mediar a realidade é uma ferramenta de comunicação mas o problema é que na nossa cabeça ele substitui a realidade aí em seguida substituir o amar e a vida não tem consciência disso que nós substituímos a realidade pelos símbolos pela cultura simbólica atualmente vivemos dentro dos símbolos num geral muito maior do que vivemos em nosso eu corporal ou diretamente uns com os outros e o Val Harari diz no último capítulo do último livro dele lá do 21 lá lições para o século 21 no último capítulo é meditação o título do capítulo ele diz que ele medita duas horas por dia justamente que é para dar um contato não simbólico não a partir da emoção ou dos símbolos com o seu próprio corpo certo que aprendeu ele medita desde 24 anos de idade né começou desde 24 anos de idade e isso faz com que ele se reconecte e ele vê muito o o o de certa forma o o se reconecta porque ele sente algo concreto que é ele mesmo certo aqui nessa apresentação coloquei toda a bibliografia né bem grande a bibliografia é básica isso não estamos de certos e alguns textos não estão lá alguns textos mais específicos não estão aqui isso aí estou indo fazendo copicola mesmo ontem chegou mais gente do que quando eu comecei certo eu vou parar de apresentar e vou parar a gravação certo e a gente continua mais um tempinho tá parar a gravação não significa interromper a aula e sim para passar o misto que foi feito sendo nossa aula neste curso perto desse curso específico hoje é o último dia e eu vou colocar é até o tempo e aí o o Bom dia, tchau.